João é o seu nome, um homem forte e verdadeiro, de dez filhos é o primeiro. João, João, João. Geração de um povo simples, assim me amou, me ensinou a ser o homem que sou, dos seus filhos eu sou o terceiro. João, João, meu pai, meu herói, tão guerreiro. O seu nome era João, dói meu coração só de lembrar, das marcas em seu rosto, do seu olhar. João, João, João. Eu jamais vou esquecer dos bons momentos, daquele tempo ouço sua voz no vento, eternamente irei te amar. João, João, meu pai, meu herói, ainda vou te contar. Pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar, amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar, amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. Pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar, amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar, amor de pai e filho não pode acabar. Pai, por isso, pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. João, 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 João. Essa foi pra você, pai. Pra você, meu pai. João é o seu nome, um homem forte e verdadeiro. De dez filhos é o primeiro. João, 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 João. Geração de um povo simples, assim me amou. Me ensinou a ser o homem que sou. Dos seus filhos, eu sou o terceiro. João, João, meu pai, meu herói, tão guerreiro. O seu nome era João. Dói meu coração só de lembrar das marcas em seu rosto, do seu olhar. João, João, João. Eu jamais vou esquecer dos bons momentos. Daquele tempo ouço sua voz no vento. Eternamente irei te amar. João, João, meu pai, meu herói, ainda vou te encontrar. Pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso usar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso usar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. Pai, o amor que eu recebi, hoje eu posso usar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Amor de pai e filho não pode acabar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre João, João, João Essa foi pra você, pai Pra você, meu pai